Fala pessoal, quem fala com vocês é Rafael da Rosa, a partir de hoje faço companhia pra você aqui no portal do Torcedor Gremista pra gente falar muito de Grêmio e torcer muito pro Grêmio sair dessa situação que se encontra. Vamos começar então falando, já que a gente tá falando do portal do Torcedor Gremista, vamos começar falando sobre a torcida do Grêmio que vai voltar pro estádio, pode voltar pro estádio a partir deste domingo. 17 mil ingressos foram colocados à disposição pela torcida do Grêmio, tem que fazer check-in, tem que reservar o seu lugar pra poder participar dessa volta, mais de 500 dias sem torcedor, o Grêmio vai voltando pra casa pra ter jogo com o público na Arena do Grêmio. Então o torcedor que pretende ir, que é sócio, que manteve a sua associação durante a pandemia do coronavírus pode ir pro jogo, são 17 mil lugares, então o torcedor já pode fazer o seu check-in pra comparecer à Arena do Grêmio. O jogo é muito importante, é contra um adversário muito difícil, porque vive uma crise. Então o time que vive uma crise, ele tem, não tem nada a perder, né? E é o caso do adversário do Grêmio neste domingo, 8h30 da noite, que é o Esporte Recife. O esporte que vem numa crise técnica, não marca gol a mais de 900 minutos no Campeonato Brasileiro, teve sua diretoria de futebol toda demitida por conta de erro na inscrição de jogadores, por esquecimento de inscrição de jogadores no Campeonato Brasileiro. O caso do Pedro Henrique, zagueiro do Internacional, que foi contratado já tendo disputado sete partidas pelo Colorado e jogou pelo Esporte, então o Esporte vai ser jogado no STJD e provavelmente vai ser punido. Então o Esporte vem de sangue doce pra Arena do Grêmio no próximo domingo, 8h30. Jogo complicado, jogo difícil, onde o Grêmio precisa da vitória. São três pontos inegociáveis, é contra o time que talvez hoje seja o pior do Campeonato, pior até do que a própria Chapecoense, que é a Lanterna, porque o Esporte não apresenta nada pro seu torcedor e o Grêmio precisa dar uma resposta depois do duelo muito abaixo da média de atuação do Grêmio contra o Atlético Paranaense no último final de semana, quando perdeu pelo placar de 4x2. Vamos falar do Grêmio então, falar do time que o técnico Filipão pode mandar a campo pra este domingo, 8h30 da noite, então o Grêmio vem com, provavelmente, Gabriel Chapecó se mantendo no gol, Wanderson na direita, Juan e Rodrigues. E aí a primeira dúvida que pode ser Walter Kahneman voltando ao time, e na esquerda o Rafinha. O meio de campo vai ser composto por Víria Sante, Thiago Santos, e jogando mais adiantado o Douglas Costa, aí a alteração que provavelmente vai acontecer, o Grêmio vai jogar com o jogador no meio de campo, apesar de eu não querer que seja o Douglas Costa, porque o Douglas Costa é um jogador que fez carreira jogando fora do Brasil, no bairro de Munique, na Juventus, todas atuando pela ponta direita e no próprio Grêmio, tanto pela ponta direita quanto pela ponta esquerda, o Grêmio precisa muito do Douglas Costa em forma, e ele provavelmente vai jogar, então, ali na função de camisa 10. Lá na frente, Alisson, Ferreira e Borja. O Borja que vai fazer seu último jogo antes da parada para as eliminatórias, já que a CBF anunciou que não teremos paralisação do Campeonato Brasileiro no decorrer da rodada das eliminatórias. São três jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo, então o Grêmio vai ficar sem o Borja por pelo menos dois. Cuiabá e Santos, que são da sequência do esporte, e podendo perder o atleta até no jogo depois contra o Fortaleza. Então o time do Grêmio, a princípio, vai ser esse. Esse é o que nós projetamos para a sequência do Grêmio para o jogo contra o esporte no próximo domingo, 8h30 da noite. Outra coisa que eu quero conversar com você, torcedor, é sobre esse cara aqui, Douglas Costa. Douglas Costa é um cara que precisa mostrar mais. O Grêmio sabia de tudo o que aconteceria com o Douglas Costa quando contratou, sabia que ele estava lesionado, que ele precisava voltar, sabia que ele ia casar, que ele ia ter que dar folga para o Douglas Costa também. Então o Grêmio contratou ele sabendo de tudo isso. O Grêmio fez um esforço, paga o salário, que não é pouco. Então o Grêmio precisa mais do Douglas Costa. O Douglas Costa, que estava lesionado, provavelmente volte já para esse jogo contra o esporte. O Grêmio precisa que ele faça a sua estreia. O Douglas Costa ainda não estreou com a camisa do Grêmio. Ah, mas ele deu uma assistência contra o Atlético Paranaense. Ainda é muito pouco. O Grêmio precisa que ele faça a sua estreia justamente contra o esporte, que foi quando ele fez a sua estreia oficial na derrota por 1x0 no primeiro turno. Quarta rodada, lá, gol do Sander, uma falha do Paulo Vitor, que já não está mais no Grêmio. Então o Grêmio precisa muito do Douglas Costa para esse jogo contra o esporte e também para a sequência do Brasileirão. Sobre a sequência do Brasileirão, o Grêmio enfrenta o esporte no próximo domingo. Depois, na próxima quarta-feira, o Grêmio recebe o Cuiabá. Jogo muito difícil. O Cuiabá é um time que se acertou com o técnico Jordinho. Tem alguns jogadores muito bons no seu elenco, como o Pepe, que vem fazendo o grande campeonato brasileiro. Rafael Gava, que era aqui do Rio Grande do Sul, atuou pelo Caxias, também fazendo um bom campeonato brasileiro. Então o Grêmio precisa, jogando em casa, fazer os três pontos contra o Cuiabá. São dois jogos em casa, esporte e Cuiabá, onde o Grêmio, para sair dessa situação que é incômoda demais na zona de rebaixamento, o Grêmio precisa fazer os seis pontos. Depois, joga contra o Santos lá na Vila. O Santos que vem em decadência técnica também, vive uma crise, já está na zona de rebaixamento. Então o Grêmio precisa pontuar contra o Santos na Vila Belmiro. Fazendo sete pontos, o Grêmio tem totais condições de sair da zona de rebaixamento, mas para isso precisa fazer esses sete pontos. Vai ser difícil, vai ser complicado, mas os dois jogos em casa são inegociáveis. O Grêmio precisa fazer os seis, jogando contra o Esporte e Cuiabá. E para o próximo domingo, então, oito e meia da noite, o Grêmio precisa muito da vitória contra o Esporte. E você, torcedor associado, que manteve a sua associação durante a pandemia e pode ir ao estádio, lembrando que precisa estar vacinado, então tem que ter pelo menos a primeira dose da vacina ou o PCR dado como negativo. Então, torcedor, você precisa ir para o estádio. São 17 mil ingressos colocados à disposição e vai fazer a diferença. O torcedor vai fazer a diferença para o Grêmio sair dessa situação. Tá bom, gente? Eu sou o Rafael da Rosa e vou ficar na sua companhia a partir de agora, a partir deste mês de outubro, aqui no portal do Torcedor Gremista. Muito obrigado. E, na sequência, tem mais novidades por aí. Valeu, gente. Obrigado.